Estudantes de Foz do Iguaçu venceram o concurso internacional depois de criar um plástico biodegradável que é feito à base de grama e também de cascas de arroz. Nas mãos delas, o que antes ia para o lixo, agora pode ter muito valor. O produto criado pelas estudantes ainda não pode ser exibido, porque está em fase de patenteação. Mas o produto criado tem a mesma função que esse, encontrado em supermercados e que serve para embalar alimentos. A diferença de um para o outro é como ele foi feito. O projeto nasceu em 2018, quando o Gabriel e outras duas estudantes estavam no segundo ano do curso de Engenharia Química da UNILA. O produto foi criado com restos de grama cortada e cascas de arroz, que tem celulose e é uma das matérias-prima do novo plástico. O Paraná é um grande produtor agrícola, né? E você tem uma grande geração de resíduos de biomassa. Você pode ter a união dessa cadeia produtiva, tanto os resíduos agrícolas, com a produção de materiais que agreguem valor a esses resíduos, que antes eram queimados ou pouco subutilizados. Em outubro do ano passado, as estudantes concorreram com 1.850 candidatos e venceram o concurso do programa Sinapse da Inovação do Governo do Paraná. O prêmio veio em dinheiro, para que elas pudessem dar sequência ao projeto. Há dois meses, as estudantes se inscreveram em um outro concurso, o Startups Connected, da Câmara Brasil-Alemanha. Elas concorreram na categoria Embalagens Sustentáveis e Inteligentes. Venceram o desafio e agora terão três meses para acelerar o desenvolvimento do produto. Todos nós, da empresa, a gente quer que ele alcance vários ramos da indústria e que a gente consiga continuar nessa área da inovação, do empreendedorismo. O plástico que foi produzido no mundo ainda está no mundo. E isso está causando um acúmulo gigante de plástico, ele não se degrada. E a gente tem que começar a se preocupar com isso, porque futuramente vai ser um problema bem grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.